Olá pessoal, eu sou a Pathy do canal do Remipathy e aqui neste canal você encontra muitas brincadeiras musicais, histórias cantadas, dicas de musicalização para educação infantil. Se você gosta deste assunto já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Hoje eu trouxe para vocês um recurso musical muito interessante e muito bacana. É uma canção que eu acabei de compor para acalmar as crianças aí antes de contar as suas histórias. Nós sabemos como é difícil para as crianças lidarem com seus sentimentos, com as emoções, com a ansiedade. Então esses pequenos recursos podem nos ajudar em sala de aula. Todas as canções deste canal você encontra para baixar no meu curso de musicalização online. São mais de 100 áudios para baixar e eu vou deixar o link para vocês aqui nas descrições. E também se você quer aprender a tocar ukulele comigo, eu também vou deixar o link do meu curso online aqui nas descrições para vocês. Começamos do zero, não precisa saber nada, apenas ter um instrumento. Com vocês, uma história eu vou contar. Uma história eu vou contar, um livro das asas para voar. Acalme o seu coração e solte a imaginação. Uma história eu vou contar, um livro das asas para voar. Acalme o seu coração e solte a imaginação. veravan o seu coração. E aí Tchau.